Shalom, estamos chegando agora na cidade velha de Jerusalém e hoje vamos percorrer juntos a via dolorosa ou via cruzes. Esse é o caminho que Jesus percorreu com a cruz. Do local aonde ele foi condenado por Pontos Pilatos até o Monte Gógota ou Calvário aonde ele foi crucificado segundo a tradição católica. Estamos entrando na cidade pelo portão de Jaffa que tem esse nome porque daqui saiu uma estrada que ligava Jerusalém ao porto de Jaffa no mar Mediterrâneo. Estamos agora caminhando pelo bairro Armênio. Vamos passar pelo bairro Judaico e finalmente chegar na área muçulmana da cidade aonde se localiza a igreja da flagelação. Vale lembrar que a cidade velha de Jerusalém é hoje dividida em quatro partes. O quarteirão Armênio, o judaico, o cristão e o muçulmano. Chegamos à primeira estação. Esse lugar marca o local onde Jesus foi condenado por Pontos Pilatos a morrer na cruz. Foi onde Jesus recebeu as chicotadas do centurião romano e também a coroa de espinhos. Bem perto está a segunda estação da Via Dolorosa. Foi nesse lugar que Jesus recebeu a cruz. Hoje no local existe essa igreja chamada Igreja da Condenação. Em todo o caminho das estações existem capelas e igrejas onde os fiéis param para orar e relembrar esses momentos de sofrimento de Jesus. Estamos agora nos aproximando da terceira estação, aonde Jesus caiu pela primeira vez. No local fica uma pequena capela do Patriarcado Armênio de Jerusalém. Bem aqui do lado fica a quarta estação. Esse local marca o encontro de Jesus com a sua mãe Maria. E hoje existe esse pequeno oratório. Esta é a quinta estação. A quinta estação marca o momento que Jesus, já exausto, não aguentava mais carregar a cruz. Os romanos então ordenam a um homem chamado Simão Sirineu que o ajudasse. E Simão carregou a cruz de Cristo até o Gógota, o Calvário, a colina onde Jesus foi crucificado. Hoje aqui existe essa pequena capela franciscana. Esta pedra na parede é da época de Jesus. A tradição conta que foi onde Jesus se recostou e colocou a mão por alguns instantes. Jesus seguiu por este caminho e do meio da multidão sai uma corajosa mulher chamada Verônica. Verônica limpa o sangue e o suor do rosto de Jesus com o tecido onde ficou gravado as feições do Cristo. E isso aconteceu bem aqui, na sexta estação, a estação de Verônica. A sétima estação marca a segunda queda de Jesus. Fica nessa esquina da Via Dolorosa com a Rua do Mercado. Outro fato importante é que aqui é o lugar onde ficavam os portões da cidade da época. Daqui em diante, Jesus caminha para fora das muralhas, além dos limites da cidade. A oitava estação marca o encontro de Cristo com as mulheres de Jerusalém. Mulheres no meio da multidão choravam por Jesus. Ele se virou para elas e disse, Na parede, tem essa pedra com a inscrição J.C. Nica, que significa a vitória de Jesus Cristo. Seguindo por essas escadas, chegamos à nona estação. Foi onde Jesus caiu pela terceira vez. Essa estação fica aqui na entrada deste mosteiro cristão egípcio, os cóptas. A gente está caminhando bem em cima da igreja do Santo Sepulcro, onde foi encontrada a cruz da crucificação de Jesus. Nós agora vamos seguir o nosso caminho e passar por dentro dessa igreja ortodoxa etíope para chegar à Basílica do Santo Sepulcro, onde estão as últimas quatro estações da Via Dolorosa. Neste momento, está acontecendo uma missa. Estamos agora saindo da igreja etíope, que está bem aqui, neste pátio da Basílica do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é o lugar mais importante do mundo para os cristãos. O prédio original é do quarto século. De lá para cá, a igreja já foi destruída e reconstruída várias vezes. A última grande reforma aconteceu em 2016. É muito comum nós encontrarmos muçulmanos visitando a igreja. Vale lembrar que, para os muçulmanos, Jesus não é o Filho de Deus, mas é considerado um importante profeta. A décima estação é esta à direita, a última fora da Basílica do Santo Sepulcro. Esse lugar marca o local onde Jesus Cristo foi despojado de suas vestes. Vamos agora entrar na Basílica e subir essas escadas até o Gólgota, que era o monte onde aconteceu a crucificação. E essa é a décima primeira estação. Este é o local onde Jesus foi pregado na cruz. Esse mosaico no teto é parte original da época dos cruzados. Estamos nos aproximando agora da décima segunda estação, que é possivelmente um dos lugares mais simbólicos e emocionantes da Via Dolorosa. Foi aqui que Jesus foi crucificado e morreu na cruz. Este ponto, embaixo do altar, é o lugar mais sagrado da estação, porque marca o ponto exato onde a cruz foi erguida. Essa pedra branca é parte do Gólgota. E as pessoas que vêm aqui podem se abaixar e tocar na pedra aonde a cruz de Jesus foi erguida. Este lugar próximo, a décima segunda estação, foi onde José de Arimateia e Maria retiraram Jesus da cruz. Chegamos agora à décima terceira estação, a Pedra da Unção. A pedra foi onde o corpo do Cristo foi colocado e ungido com mirra e óleos aromáticos. Um lugar muito importante para os cristãos. Nesse mosaico da parede, podemos ver o momento que Jesus é retirado da cruz. Estão ali representados Nicodemos, José de Arimateia e Maria. O corpo de Jesus é levado depois da Pedra da Unção e, finalmente, o momento que seu corpo é levado para a sepultura. E agora, a décima quarta, que é a última estação. O local onde o Cristo foi sepultado. No centro desta rotunda, está esta pequena capela construída no século XIV. Aqui, todos os dias são realizadas missas, como essa que está acontecendo agora. Vamos agora entrar dentro da sepultura para mostrar para vocês o lugar onde o corpo de Jesus foi colocado. Essa caixa de mármore aqui na frente é a chamada Pedra do Anjo, onde se acredita que existe um fragmento da pedra que selou o túmulo de Jesus. E aqui dentro é, de fato, o santo sepulcro. Onde o corpo de Jesus foi colocado e de onde Ele ressuscitou. Onde ele foi colocado, onde ele foi colocado em ser unknown, o tempo de Jesus foi colocado na saúde. Tchau, tchau.